Música Ai, eu adoro essa série, fiquei tão feliz que finalmente eles casaram Ai, é um sonho, não é? Que nem quando nós nos casamos, meu amor Ah, claro que é, minha princesinha, minha coelhinha, minha lindinha Ai, só tô apaixonado Ah, que nojo, por que estão fazendo isso? Tem crianças na sala, que horror Ah, que nojo, que melação, ah, eu não quero nunca casar, que horror Ah, querida, acho que o Julio não gostou muito de ver a gente se beijando, olha lá Oh, que horror Ai, querida, ai, querida, que horror, eu vou pro meu quarto Desculpa, Julio Você não vai dar um beijinho na mamãe? Ah, Cláudia, minha querida Está sentada no sofá Ah, mas eu não posso entrar, aquele marido dela está aí Ah, eu vou dar o jeito Querido, é... Você ouviu alguém chamando meu nome? Não, eu não vi não, não tem ninguém na porta, acho que você tá sonhando Ah, agora sim, posso jogar meu Minecraft em paz que não tem nada disso de beijinho, né, 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 querida, querida Ah, Julião, o que você tá fazendo? Quer brincar comigo? Não, não quero brincar de nada Ah, não tenho vontade de brincar de nada, que não seja Minecraft Ah, essa janela está aberta Ah, é por aqui mesmo que eu vou entrar Ah, pronto Olha, por que você não vai brincar de outra coisa? Sei lá, vai falar oi pra Hannah, sei lá Deixa eu jogar Minecraft sozinho, ok? Ai, como é chato, tá bom Vou ver se a mamãe ou o papai querem brincar algo comigo Martim, eu já volto, eu vou no banheiro, ok? Mãe, você quer brincar comigo? Ai, filha, a mamãe tá apertada, eu vou no banheiro agora Depois a gente vê alguma coisa, tá? Eu tô vendo uma TV com o seu pai agora Daí a gente brinca depois Ah, droga, aquele menino está ali Preciso dar um jeito de passar por ele Vou me arrastando pelo chão Assim tá bom, ele não vai me ver Igual um soldado no filme Ah, funcionou Cláudia, meu amor Está ali, não muito distante de mim Ai, finalmente um momentinho pra mim, tô tão apertada Cláudia, meu amor Ah, eu te amo, eu te amo Sobretudo Ah, que horror, gente, eu tô no banheiro Com licença Você não tava preso? Eu trouxe um anel para nós nos casarmos Meu amor Ah, meu Deus Martim, Martim, socorro Socorro Ai, meu Deus Eu preciso pedir de casamento no banheiro Ah, eu acho que O que foi, querida Eu já tô indo Deve ter acabado o papel higiênico, né Pra ela estar me chamando Nossa, precisa gritar tanto Pai, você tem que brincar comigo? Posso assistir televisão? Ah, filha Ó, vai assistindo um pouquinho de televisão Porque o papai vai ajudar a mamãe Numa super missão Eu vou lá pegar o papel higiênico pra ela Ah, tá bom Que bom Ninguém quer brincar comigo E agora eu posso assistir televisão quietinha Oba Sem ninguém pra me perturbar No sofá sozinha Querida O que que tá acontecendo aqui? Ô, meu Deus Você não devia estar aqui É o momento do meu amor Cláudia Ô, sai fora, cara Eu não acredito O que você tá fazendo aqui? Você não tava preso? Meu Deus Ai, gente Eu não posso ter um minutinho de paz No banheiro Que horror Esse maluco tá aqui de novo Achei que ele tivesse preso Ah Já era Agora Eu vou te pegar Você vai ficar aqui Vou chamar a polícia É, pai Você precisa de ajuda? O que tá acontecendo aí? Ah, meu Deus Pai Eu vou chamar a polícia Chama a polícia, Júlia Chama a polícia Esse cara invadiu nessa casa de novo E tava tentando pedir a sua mãe em casamento Você acredita? Claro, claro Eu sei o número da polícia Vou ligar Eu aprendi na escola Um, nove, zero Um, nove, zero Júlia, se você for pedir pizza Eu quero também a de calabresa Que eu gosto bastante, tá? É a minha favorita E também uma outra de frango catupiry Que também é bem gostosinha Eu não tô ligando pra pizzaria Eu tô ligando pra polícia É uma emergência O que é? O que aconteceu, Júlia? Fala logo Alô? Oi, da polícia Olha, eu preciso que vocês venham na minha casa Um cara invadiu a minha casa Meu pai tá segurando ele no chão Até vocês virem Ok É, ele queria É o ex-namorado da minha mãe Vamos lá ver O papai tá segurando ele no chão É aquele cara esquisitão Olha Você tem sorte porque É... Eu vou te segurar aqui Pai, pai A polícia já disse que está vindo Eu não acredito Olha, Júlia Ele tá com um anel de pedido de casamento A gente podia pegar, né? É meu anel de princesa Ia ser bem legal pra brincar Não, não Este anel é pra Cláudia, meu amor Eu vou pedir ela em casamento Não é pra você pegar Ah, vamos pegar sim Da hora Depois a gente pode vender Sei lá Ou então a gente pode brincar Que eu era um rei Sei lá Ia ser bem legal Júlia O duque Não, não É para a sua mãe Por favor Não É para o amor da minha vida Não Por favor Não peguem o anel Vocês querem se casar comigo? Assim vocês podem ter o anel Ah, tá bom Sim, tá bom Queremos Ah, é verdade, né? Se a gente casa A gente pode ter o anel Então tá Então tá bom Pode pegar o anel agora E depois vocês dão pra sua mãe Uhul Olha que da hora Que da hora Eu sou o rei da casa do Silva Vamos para a cadeia Você de novo invadindo a casa dos outros Isso vai agregar muita maldade na sua lista na polícia E você vai ficar preso por um bom tempo Ah, mas pelo menos o meu amor vai ter o meu anel Ah, você é louco, hein? Tchau pra você Eu espero que você nunca mais saia da cadeia Você não vai se casar nunca com ela Você é doido? Eu já sou casado Temos filhos E crianças Vamos devolver esse anel para aquele maluco Anda Essa coisa não vai ficar aqui em casa Ah, pai Não, a gente vai brincar Ele deu pra gente Agora eu sou um rei Você não pode falar E essa é minha assistente princesa É Agora você não vai pegar da gente não A gente até fez um acordo com ele Ah, meu amor Claudia, você ainda está aí no banheiro? Está tudo bem? Ah, então eu estou apertada Aquele maluco já foi embora? Aquele maluco trouxe o anel de casamento As crianças aceitaram o anel Como se estivessem se casando com ele E agora ele foi embora preso para a polícia E já foi embora A polícia esteve aqui e já foi embora Minha nossa, tudo isso aconteceu enquanto eu estava sentada aqui? Eu não acredito